Só na fé vou que vou, sem guerra, sem terror Se o rap é compromisso, então aqui estou Pra bater de frente, sente o teor Da revolta inteligente que invade nossa mente Bem diferente da ação, sem reflexão Que a mídia mostra sem pudor, na televisão Programação sem conteúdo Forma delinquentes, adolescentes, sem fé no futuro Não vê esperança, só sentimento de ódio, maldade, vingança Nossa herança Um moleque sem diploma, sofrendo na rua Sem conta e planca Vivendo com porcos na lama Sonhava em ser feliz Caiu no laço, do jeito que o sistema quis Ferme infeliz, das favelas desviam milhões Para investir em armamento, colete e prisões É muito fácil vir aqui atirar pra matar Tirar um monstro e depois vir executar Pois o dinheiro que você tirou da educação Patrocinou mais um moleque de fuzil na mão Decepção que abala uma letra de rap E ver mais um irmão na brisa se acabar no beck Fazendo com que nossa luta se torne em vão Pois só quem é sobrevive e segue na missão Forças fechadas, pra mim não valem nada O interesse é abrir sem conto de fada Se veio fácil, então vai fácil, ninguém dá valor Pois o sabor de uma vitória é suportar a dor Não tem caô, muito menos como essa piada Um degrau de cada vez fortalece nossa caminhada Nessa estrada cada um faz a sua história Colecionando derrotas e vitórias Pra descobrir na real quem é quem Pois pra chegar no topo eu não preciso pisar em ninguém Pois na vitória é fácil jogar flores Difícil é conviver com a derrota em meio as dores Talvez o som que eu componha não faça sucesso Talvez a vida me ignore tipo um retrocesso Mas foi assim que eu aprendi não me ligar a isso Pois só quem é sobrevive e segue o compromisso Muitos projetos esquecidos, deixados de lado Pra investir nessa incursão e ser mais um soldado Financiado com o suor de minha própria face Pois o guerreiro não desiste e segue no combate Só quem é sobrevive e segue na missão Pra resgatar e relatar ser a voz dos irmãos Na correria o suor vira canção Quem tem atitude faz rap com o coração Só quem é sobrevive e sobrevive e segue na missão Só quem é sobrevive e segue na missão Pra resgatar e relatar ser a voz dos irmãos Só quem é sobrevive e segue na missão Mais uma noite sem dormir não parei de escrever O sentimento de revolta segue a fortalecer Alimentando nossas mentes pra revolução Pois só quem é sobrevive e segue na missão Tô na função e não tô sozinho Com uma pá de aliado sigo no caminho Quebra os espinhos, o rap é meu caminho Tirar da minha volta os malucos é povinho Que sabe criticar, fala mal, tá ligado Mais que vive do meu lado, absorve o meu recado Vão, tem que se curvar, vendo o som bater pesado É embaçado o crime, o ódio que reprime Processo de exclusão que não abala o nosso time Na guerra, na luta em prol da paz Tem mais, além do raciocínio, do grupo de extermínio A mente do poeta não se encontra o seu domínio Vai além do holocausto urbano, da guerrilha em prol dos manos Parceiro, me ouça, no rap tem que ter muita vontade É, pois só quem é sobrevive e segue no combate Só quem é sobrevive e segue na missão Pra resgatar e relatar, ser a voz dos irmãos Na correria é um suor, vira canção Quem tem atitude faz rap com coração Só quem é sobrevive e segue na missão E acredita na vitória sem temer, sem terror No sistema que destrói, na febre forrói Mas os loucos que se matam não escutam Nossa voz tão aí na ilusão Ó, do dinheiro fácil O homem sem pensar vai de contra o altra classe Enquanto isso eu tô aqui Firmão, siga em frente No rap, pelo rap Só quem é tá com a gente Quem acreditou, quem nunca desandou Quem corre pelo certo e faz o rap com amor Mas sem tirar ninguém Respeito é pra quem tem Só quem tem atitude não desiste e vai além É, segue na missão É, sem competição É, só sangue bom Que na rima terroriza Acelera o coração No verso da canção Todos juntos, unidos em prol da revolução Só quem é sobrevive, segue na missão Pra resgatar e relatar Será a voz dos irmãos Na correria é um suor, vira canção Quem tem atitude faz rap com o coração Só quem é sobrevive Sobrevive na missão Pra resgatar, relatar Será a voz dos irmãos Só quem é sobrevive e segue na missão Só quem é, só quem é Só quem é sobrevive e segue na missão Só quem é, só quem é Só quem é sobrevive e segue na missão A vida é louca e embaçado Tá ligado Zé Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha quantos loucos perderam a vida A vida é louca e embaçado Tá ligado Zé Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha quantos loucos perderam a vida Por um momento sentimento de revolta, por toda a podridão que assola em minha bota Descaso, preconceito por ser jovem, pobre, preto, favelado, rotulado, intitulado, maloqueiro Só por andar nos pano, no rap hamiliano, nos becos e vielas, sou chamado de mano De bombeta, jaqueta e corrente de prata, rasgando a madrugada nas ruas da quebrada Mas sem me preocupar, com o que os picos vai achar, pois só o tempo é rei e Deus que vai julgar Ah, enquanto isso eu tô aqui, nunca vacilei, pois aprendi que em cada quebra tem a sua lei Na humildade, com fé e esperança, tentando resgatar o sorriso de criança Um poeta revoltado, no rap eternizado, denunciando as falhas que atrasam nosso lado Irmão, quantos de nós já se foram nessa vida louca, metendo os ferro na ação, na febre de touca No puro ódio, o extremo da revolta, o fruto do descaso que habita em minha volta A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas, nessa guerrilha quantos loucos perderam a vida No corre louco, sangue bom, voa mais de cem, nessa guerrilha contra o mal do lado do bem Eu sou mais um irmão, entre milhões, escravo do sistema e suas repressões Mas, não me iludiem nesse mundo de ilusões, que o crime te oferece dinheiro, mulheres, mansões Na lei da selva, irmão, olho por olho, aquele que te dá e vem cobrar com ódio em dobro Ouro de tolo, que aqui há muito seduz, nessa estrada tenebrosa distante da luz Que te conduz, irmão, pra vida louca, pra ser julgado e condenado direto a foca Fazendo aquilo que o sistema quer e os playboys tão aí de camarote aplaudindo de pé Nossa derrota, pra eles é vitória, é menos um na correria, em busca da glória Quantos de nós já se foram nessa vida louca, metendo os ferro na ação, na febre de toca No puro ódio, extremo da revolta, o fruto do descaso que abdê minha volta A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha quantos loucos perderam a vida A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha quantos loucos perderam a vida Sei que na vida é difícil se manter em pé O Zé Povinho tá ligado, fica de migué No sapatinho vai, só no leve traz Vacilou, desandou, mais um que sobe o gás Irmão, aqui a lei é assim, se torna severa Pra quem não sabe, sangue bom se adequara Ela falou demais, irmão a vida é louca Traíra tem de quilo e peixe morre pela boca Não quero assim ser tratado como exemplo Ideias conscientes não se vão com o tempo Em toda parte a vida imita arte Enquanto o sol surgir, eis-me aqui Sente o baque, guiado pela fé Que assombra o inimigo Que quer me ver na merda ou então longe do trilho Com o dedo no gatilho, pronto pra dar o pote Morrer na giratória, abraçado com os malotes Irmão, quantos de nós já se foram nessa vida louca Metendo os ferro na ação, na febre de touca No puro ódio, o extremo da revolta O fruto do descaso que habita em minha volta A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Vou prosseguir com atitude, esperança e fé Cotidiano genocida que deixa feridas Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado, tá ligado Zé? Aê parceiro, estou aqui com raciocínio envolvente Com processo inteligente, mostrando que a favela curte Que aqui o crime é de mil grau Ideias positivas, consciente e tal Querendo resgatar os loucos da favela Quebrada escrota, parceira que se rebela O crime não compensa e eu tô ligado Maluco, sangue na lupa, aqui é embaçado Eu tento sangue bom, reverter esse quadro Que aqui na favela os moleque vai de embalo Pensando que o crime aqui vale a pena Reperro, aldrele, parceiro que tá em cena Com mais dois malucos, outro tá aliado Só sangue bom, abalando o cenário Que manda a ideia de um jeito implacável Pros mandoleiro vagabundo nato Conspiração aqui contra o sistema No rap mais nervoso, trutão é problema Preste atenção porque eu mando a ideia Ideia consciente pros malucos da favela Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui É necessário que a paz prevaleça na quebrada Só os malucos conscientes que não deixam falha Não se envolve com o lado errado desse mundo Truto aliado Veja o absurdo que acontece, irmão, nas favelas Protagonizando o terror nas vielas As culto, já, você pensa que é A química perfeita vai na fé, ô Zé 500 anos de Brasil, aqui se passou Imbatível, anormal, dramático, morô Pra justiça e liberdade é o que eu desejo pros manos Distante do crime, sem pensamento insano É o som agressivo que traz inspiração Cumplicidade e auto-informação Mas sem ter que me ligar No que os malucos pensam que o crime compensa Olha só, de cena quem pensava em pagar De áudio, xeroqui, de rolex No pulso, irmão, chegou ao fim Mas preste atenção porque eu mando a ideia Ideia consciente pros malucos da favela Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui A arma na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Se o rap é compromisso, parceiro, tô envolvido Com fúria na levada, expressando o que sinto Narrando o mais cruel, fulminante na missão Truta aliado, o crime é só decepção Veja que aqui, na quebrada os malucos Cotidiano frequentemente pensa no seu futuro Vendo que aqui na favela não tem opção Soltado do tráfico fiel na função Quem mandou os governantes destruir o Brasil Patrocinando o moleque irado com um fuzil Na guerrilha, em prol do sustento Irmão Mitsubishi, Eclipse, Limão, Cine, Lincoln Na rima estou aqui, nervoso de verdade O crime é um confronto direto contra a sociedade Brutalidade, psicopata suicida A vida bandida é um atraso pra periferia Veja que aqui, estou pregando a paz psicológico A bala é igual, sou eficaz Mas preste atenção porque eu mando a ideia Ideia consciente pros malucos da favela Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Saiba na favela não é sempre assim Tem seu lado bom, não é só ruim O meu compromisso é mostrar que o crime Não compensa aqui Não compensa aqui Aumenta o som do carro, sangue bom, sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se a atitude é pra poucos E a inveja deixa os veículos Menos do carro, sangue bom, sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se a atitude é pra poucos E a inveja deixa os veículos Dentro do carro estou Dentro do carro estou curtindo um rap eu vou Mas o maluco com a atitude é assim que sou Lembro que alguém falou, mas eu não dei valor Disse que o som é de bandida, a ideia não constou Trilha sonora que ecoa nas periferias Me contagia no meio dessa guerra fria Traz alegria pros irmãos que se identifica Com a verdade que não vem de jornais revistas É que o sistema colhe a flor nos deixe os espinhos Não é tão fácil prosseguir em mão nesse caminho Entre o céu e o inferno um destino eficaz Fica difícil escrever uma letra de baixo Mudar de assunto sei lá quem me entende Um sofredor nato mas com rimas conscientes Considerado por alguns criticado por outros Pois sempre falo o que penso não uso esboço Fazer o que se foi assim que a vida me ensinou Sempre correr pelo certo obrigado senhor Eu sei que nada cai do céu Você sabe que a inveja é um sentimento cruel e covarde Mendo o som do carro sangue bom sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se é atitude é pra poucos E a inveja deixa os brincos loucos Mendo o som do carro sangue bom sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se é atitude é pra poucos E a inveja deixa os brincos loucos Eu tô de boa no peão na quebrada Quem me conhece tá ligado sem medo de nada Moleque louco de responsa no volante No rádio o IMB destaca no alto-falante A todo instante os bico cresce os ó e nós Fica telando o mimidina abaixar os faróis Pois o respeito não se ganha se conquista Meu carro voa abaixo o sangue bom a um palmo da pista É madrugada na favela muita gente dorme Enquanto os manos se adiantam fazendo os corres A pleboizada se acaba é fonte de renda Mas eu não quero isso pra mim tá fora do esquema Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho Dinheiro que vem fácil vai fácil deixo o estrago Dignidade não tem preço aprendi no berço Pois a favela me ensinou quanto vale um preto Mas uma pá de olho gordo me acha suspeito Só por andar no estilo com os mano do gueto Eu sei que nada cai do céu você sabe Que a inveja é um sentimento cruel e covarde Tô vendo som do carro sangue bom sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se a atitude é pra poucos E a inveja deixa os brincos Tô vendo som do carro sangue bom sente o clima Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina Fazer o que se a atitude é pra poucos E a inveja deixa os brincos loucos Os bico tatelando é Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno, de ilusão Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno, de ilusão O pesadelo aqui começa, vocês explicam O som de gatilho, meus manos se envolvem com isso O filme é triste e o cenário é que é cabuloso Só Jesus Cristo, mano, vem pra libertar o meu povo Me lembrou bem o meu parceiro aqui de correria Entrou na vida do crime na periferia Muita maldade, cabreiragem, falsidade Recordo que ele falou que era o patrão da cidade Muita maconha, cocaína, pedra e merla Calibre 12 era cura, vacilou, cai nela Patrão que é patrão, nunca perde a moral Se der o banho no bagulho pode crer fatal Pois essa é a lei da favela e tem que respeitar Se deve ter que pagar de uma forma ou de outra Porque aqui na quebrada eu tô cansado de ver Muito crime acontecer por não ter proceder É aqui, é assim, é em todo lugar Tem que andar correto para não se complicar Mas Jesus Cristo, mano, tinha um propósito Parceiro era de Deus e não queria o seu óbito Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno e de ilusão Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno e de ilusão O tempo foi passando, ele se aprofundando Muito dinheiro mulher, o carro agora é do ano O poderoso chefão, o traficante então Usou o mitricial, o oi, mas não parava não Abastecia as bocadas aqui da área Só andava trepado com a PT aniquilada Casinha armada que não conste, você tá ligado Se os playboy tá vacilando, vai cair num enquadro Pois na favela a malandragem não perdoa Playboy Moscou vacilou e enquadrado de touca Periferia, favela tem seus princípios Pede black boyzão, na favela corre o risco De ser assaltado, de ser enquadrado E eu Moscou na favela já era um abraço Mas isso não está certo, se liga irmão Só Jesus Cristo é o caminho, é a salvação Eu me recordo o que eu falei, mas não adiantou Naquele assalto ao posto, segurança ele matou Daqui pra frente se complica A polícia na fita, na sua captura Agora quer de qualquer forma te tirar das ruas De campana, 24 horas está no ar Os homens pegou, enquadrou, rodou, vacilou De 5 a 10 dá pra puta, agora vai puxar A cadeia é com pard, agora vai pensar Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno, de ilusão Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno, de ilusão Deus ajude o nosso irmão Deus ajude o nosso irmão Que o tire deste mundo de inferno, de ilusão Eu! 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 Ser feliz Pra faltar é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando o meu país Pois meu povo já sofreu demais Ser feliz Na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando o meu país Pois meu povo já sofreu demais Seja bem-vindo a favela Dura a realidade distante da novela Não tem disfarce, não é maquiagem O sangue que escorre aqui pra eles é bobagem Não dá hip-hop, assusta a classe nobre Enquanto a gente aqui vive e convive com a morte Tendo que olhar e ver tudo que a mídia quer esconder Que os meganha mata mesmo e sempre acusa o PCC Vai saber que onde vem o tiro do fuzil Vai saber quem manda de verdade no Brasil Vai saber que a guerra não é fácil de vencer Vai saber que o ódio vem em dobro pra você Porque aqui o bagulho tá doido, irmão E não dá pra esconder que o sistema arma o jogo E sempre quem perde é você Criando leis pra garantir a vida do burguês Enquanto o favelado ganha 380 por mês Que vai dar mal pra pagar a luz e o aluguel Aqui não tem parquinho pra brincar no carrocél O mundo cruel Onde a vida se limita a um papel Que domina o mundo inteiro e nos condena ao banco dos réus É deprimente, irmão, olha pra frente Ver que o futuro não vai ser diferente Enquanto a gente não parar pra se organizar O sonho de vitória nunca vai despertar Ser feliz na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Ser feliz na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Já faz um tempo que eu venho sonhando com a paz Pois o meu povo da favela já sofreu demais Vivendo a vida sem nunca pensar no amanhã O ódio sobressai tipo a guerra do Vietnã Lembro de um homem que pediu uma chance pra paz Mas ela que pra nós é um sonho distante demais Como eu queria acordar no mundo melhor Sem ter que observar mais um morto na guerra do pó Vendo meu povo se matar, se autodestruir Enquanto os playboyzinhos vão pra Disney pra se divertir Gastar dinheiro do suor vindo desse povo A dura realidade que não mostra na tela da Globo Que alicia e manipula a mente dos irmãos Que sabe até de cor os horários da programação A porcaria que é jogada em rede nacional Mulher trai o marido e acaba feliz no final Bem diferente da verdade do mundo real Essa patifaria que incentiva a praticar do mal Pra muitos normal No país do carnaval Onde o jovem favelado é limitado ao segundo grau Então é deprimente Irmão olha pra frente E vê que o futuro não vai ser diferente Enquanto a gente não parar pra se organizar O sonho de vitória nunca vai despertar Ser feliz Na facara que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Ser feliz Na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Ser feliz Na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Ser feliz, na favela é o que eu sempre quis Vivendo a vida, sonhando com a paz Pois meu povo já sofreu demais Sofreu demais Ser feliz, ser feliz É o que eu sempre quis Lembranças São tantas recordações Momentos felizes vivemos, eu sei Mas na favela você desandou Não cumpriu a lei Não cumpriu a lei Deixou no meu peito uma grande ferida E hoje trago flor e ir Na dor da despedida Desde moleque se espelhava nos elementos da área Observava o movimento da favela da quebrada Só pensava em se dar bem, mas sem olhar a quem Dificuldades na periferia todo mundo tem Mas porém, ninguém quer ser refém Da pobreza, da miséria que o Brasil impõe Pensava em ser comerciante, olha só que cena Mas por enquanto o moleque só fica observando Mas a revolta no coração Aqui vai imperando, acostumado a ver Muita maldade Homicídios, pilantragem, muita falsidade Foi crescendo arrudeado de más influências É nessa fase dos 15 que aumenta as consequências De um país que não tem oportunidade Se envolveu com entorpecente É uma viagem E foi crescendo no comércio da favela, mano Mas tudo o que queria foi conseguido, irmão Salpando louco, pistola no crime Vai se envolvendo E os malucos das outras quebrada E vai vendo Entrar em guerra pra defender A quebrada, muita pistola Parceiro, tamo aí na parada Carreta em cima, maluco Ômega CD O crime não te leva a nada Você pode crer Te proporciona dinheiro Depois te cobra um alto preço Tantas São tantas recordações Bom, mesmo os felizes vivemos, eu sei Mas na favela você desandou Não cumpriu a lei Não cumpriu a lei Deixou no meu peito uma grande ferida E hoje trago flor e ir Na dor da despedida Na madrugada acontece o que não se espera Muita treta e guerra impera na favela E o silêncio toma conta da viela escura Periferia é assim, é a lei da rua Então é mesmo Se vai, já estava com o plano De catar aquele mano Que tava se adiantando E a casinha foi armada Veja só que treta Uma mina rompinado E muita cerveja Quem só queria se dar bem com aquela mina Irmão, curtir uma noitada Se dá bem na parada Mas que ironia do destino Era o seu fim Uma rajada nas costas Trairagem é assim E vai passando na sua mente Vários flashbacks Do dinheiro, dos panos, do carro da hora Se arrependeu na sua vida De mexer com drogas Viu que a vida bandida Não traz nenhum futuro Hoje eu trago lembranças do meu mano Eu tô de luto Quantos daqui partiu Por causa dessas fitas Se envolveu com as drogas na periferia É um caminho estreito Que pode perder a vida Ei, você que está Na vida do crime Não faça parte Para ser aliado desse ringue Não queira ser a trajetória É de um final triste Mas esse é o destino De quem se envolve com o crime Lembranças São tantas recordações Por mesmos felizes Vivemos, eu sei Mas na favela Você desandou Não cumpriu a lei Não cumpriu a lei Muita treta e guerra Impera na favela Periferia é assim É a lei da rua É a lei da rua Meu filho, Deus que lhe proteja Onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Parceiro, cola aí, preciso desabafar Realmente tá difícil de viver nesse lugar Fazer o que, né? Se esse for o destino traçado pra mim Pois o descaso do sistema acende o estopim Por quantas vezes eu tentei arrumar um emprego Minha família me esnovando, querendo dinheiro Me humilhando por um prato de comida Pensei comigo, vou mudar a minha vida Sempre sonhei em ter dinheiro, respeito na quebra Ser um moleque de atitude e ter medo na terra Ter a carreta de responsa pra tirar a onda Com os moleque da quebrada que sempre apronta Eu tô ligado que é fácil, mas não vou me envolver Não vou fazer minha justiça carregando um APT Eu sempre pensei assim, pois o crime não é pra mim Até aquele dia, ó, sente só 31 de dezembro, véspera de ano novo Eu tô devendo sem dinheiro no sufoco Pois o Natal já passou, meu moleque perguntou Papai, cadê Papai Noel? Aquela cena me abalou, destroçou meu coração Irmão, não dá, não consigo recordar Aquela fita me deixou nesse lugar Meu filho, Deus que lhe proteja Onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Daqui de cima eu observo o horizonte O vento bate em minha face enquanto o sol se esconde Finalizando mais um dia na favela E eu aqui trancafiado nessa cela A noite chega e com ela a escuridão A neurose bate forte, tá ligado, irmão? Que eu não vou fugir daqui Usando entorpecente, então tá ciente O crime deixa marcas, é pior que brasa quente Que queima e deixa cicatrizes, mano irreversíveis Lembro que toda madrugada Me bate uma saudade do meu tempo de infância A vida dura no gueto Lembranças que o tempo não pode apagar Nenhum maluco vem aqui me visitar Você sabe como é Quando se tá por cima, cê tá cheio de colado Sempre dizendo que contigo é lado a lado Bobagem, é tudo pilantragem Uma pá de falsidade Pois quando a casa cai, irmão, cadê você? Nenhum maluco vai poder te socorrer Até parece que foi ontem que gritei É um assalto Hoje arrependido Vejo o sol nascer quadrado Meu filho, Deus que lhe proteja Onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Desde moleque fui criado por parentes Sempre jogado, largado, ausente A minha mãe, irmão, nem conheci Morreu de parto bem no dia em que eu nasci Fatalidade ou ironia do destino Talvez por isso eu trilhei esse caminho Entre a cruz e a espada O véu e a navalha Nessa vida bandida, cruel e sofrida O jovem favelado se transforma em homicida Eu tô ligado que isso tudo não vai justificar Minha cabeça não pensou, irmão, agora eu vou pagar o alto preço Guardo na cela uma foto, três por quatro Do meu moleque com sorriso estampado O que me dá motivação faz de tudo eu esquecer E acreditar, irmão, que um dia eu vou vencer Vários detentos, várias histórias Sempre a mesma saga, o caminho sem glórias Denominado crime, cenário de um filme, irmão Sei que que são, onde quem morre é favelado Preto, pobre, ladrão E o final é sempre o mesmo, cadeia ou enterro Mas antes que eu me esqueça e parceiro Valeu por me escutar Meu filho Deus que me proteja Aonde quer que esteja eu oro Tudo por você Eu adoro Ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Aonde quer que esteja eu esqueça Aonde quer que esteja eu esqueça Eu só queria poder sair daqui Dizer pro mundo o que aprendi, irmão A vida ensina e sempre cobra os nossos erros Eu vacilei, errei e agora pago o preço É deprimente o estado em que me encontro Depois de cinco anos, rádio e abandono Dentro das grades, no pátio do presídio A cada dia um capítulo escrito Por muitas vezes manchado de sangue Dona maldade me persegue a todo instante Vira e mexe, ó, vem me visitar E sempre traz o ódio pra lhe acompanhar Uma neblina intensa que chega e se espalha Alimentando a sede do homem pra matar Tentando amenizar a superlotação Que gera depressão Guerra de sentimentos Que só traduz, só define o sofrimento De viver, irmão, dentro de uma cela Enquanto meu moleque tá correndo Crescendo nas vielas Sentindo o sabor da liberdade E alimentando no meu peito A dor de uma saudade É bem verdade, estou colhendo Tudo aquilo que plantei O resultado do caminho que trilhei O ódio em meio à pobreza Um sonho de riqueza me trouxeram até aqui E hoje é difícil pra dormir Acordo assustado Com um corpo suado Me sinto aprisionado Num sono pesado Aquela cena me adormenta o tempo inteiro Maldito pesadelo Maldito pesadelo Eu só queria poder sair daqui Dizer pro mundo o que aprendi, irmão A vida ensina e sempre cobra os nossos erros Eu vacilei, errei e agora pago o preço Tá embaçado, o clima tá estranho Mas não dá nada, chega logo e passa o pano Foi uma frase de incentivo que eu ouvi Logo depois um disparo e eu caí É bem que eu falei que essa fita tava errada Será que hoje não vou voltar pra casa? O meu moleque não dorme se eu não chego Só de pensar me bate o desespero Mal sabe ele que seu pai está aqui Caído, sem chance, sem ter como fugir Meu Deus, lembra de ti Agora é natural Será que vão ter que assinar o meu ponto final? No mar da vida Abandonei o leme Em meio à tensão Tiros, gritos, barulhos de sirene Talvez seja a PM Quem sabe a civil Agência nobre, ó Banco do Brasil Pessoa, muito dinheiro Escondido em malotes E eu aqui Entregue a própria sorte Entre a vida e a morte Um cenário estudado por mais de uma semana 31 de dezembro Muita gente, muita grana Tá na hora, é agora Cinco minutos fora Pra marcar, pra selar Nossa vida na história Mas não, foi bem assim, ó Que tudo aconteceu Eu só queria poder sair daqui Dizer pro mundo o que aprendi, irmão A vida ensina e sempre cobra os nossos erros Eu vacilei, errei Agora pago o preço Vários momentos, vários flashbacks Invadem minha mente como se fosse um rap Talvez assim eu mudasse o final Não tinha minha foto estampada no jornal E nem a cicatriz de um ato impensado Por muitos criticado, mas nunca repensado Talvez se eu tivesse uma vida decente Não estaria na ação com 15 no pente Infelizmente não tem como voltar atrás Eu só queria um segundo momento de paz Sair daqui, irmão, e criar meu filho Pra nunca mais colocar o dedo no gatilho A vida ensina anéis, sempre cobra os nossos erros Agora aqui na cadeia eu pago um alto preço Sempre sonhando em mudar de vida Ter uma casa e um armário com comida Eu só queria poder sair daqui Dizer pro mundo o que aprendi, irmão A vida ensina anéis, sempre cobra os nossos erros Eu vacilei, errei, agora pago o preço A vida ensina anéis, sempre brava a viagem A vida ensina anéis, sempre brava a viagem É a verdade que assombra, o seu desgazo que condena A estupidez é o que destrói, eu penso em tudo que se for E hoje não existe mais Diretamente da favela chamada Brasil, onde meu rap prega paz Então descarto o fússil, não valorizo essa guerra urbana insana Onde meu povo se destrói, irmão, em troca de grana Não tô aqui pra fazer média falando do crime Graças a Deus não faço parte desse time na favela Eu sigo meu caminho, essa trilha é cabulosa, irmão Cheia de espinha, cena é triste, é Sempre guiado pela fé, né? Prossigo minha missão, resgatar os Mano Leu Que pá, de bom coração, minha família me critica por cantar assim Mas se não fosse o rap, o que seria de mim? O movimento é de responsa, então segura a onda Que o meu rap traga paz onde a maldade assombra Que os grafiteiros da FAP mostrem o talento da quebra Transformando seu protesto em arte moderna É a verdade que assombra O seu descaso que condena A estupidez é o que destrói Eu penso em tudo que se for E hoje não existe mais Só rap louca que tem uns onde escrever É no proceder, vai lá Reverbro Aldeli, Jonathan, DJ G1 Vai trincar, vamos evolucionar O hip hop com pá de viagem na minha rima Diretamente de Brasília para todo o Brasil São Paulo, Goiânia e Rio, satisfação e prazer Pros manos de proceder, no rap vou te envolver O preconceito, irmão, truta não dá pra entender Ver o sistema criticar, corraça religião Trutajão, vai lá, com microfone letal Eu vou exterminar, destruir, detonar CR aqui na rima é uma bomba sonora Em forma de som, em forma de revolução É a canção que o sistema não gosta de ouvir O hino das periferias, favelas, enfim Aqui é rap nacional, truta aliado Aqui é rap nacional, muita treta Vixe, aqui é rap nacional, é peso pesado É a verdade que assombra Que assombra O seu descaso que condena Que condena A estupidez é o que destrói Eu penso em tudo que se for E hoje não existe mais Vai sistema, vocês falam mal de mim Discrimina o movimento Diz que rap não é cultura E doidão, vai vendo Me diz quem é você Que só curte é o tchan Bambambam, nada a ver Você rasga dinheiro E diz que nós é louco Que a vida é assim mesmo Que todo castigo é pouco Pra pobre Pois é, vai na fé Mas o meu pensamento é nobre Não se ilude que essas fitas é muito fácil Neto, nós aqui na vida louca E eles lá De áudio pra pulsada até a pouco Meu povo tá aqui Apanhando pro mundão Enquanto você ri Mas aí sente o clima O som que bate forte Na favela te incomoda Não é minha palavra, irmão Que gera revolto O estilo é envolvente A ideia é consciente Que causa mais estrago Que veneno Se é pense É a verdade Que assombra Que assombra O seu desgazo Que condena Que condena A estupidez É o que destrói Eu penso em tudo que se for E hoje não existe mais Eu penso em tudo que se for A noite é longa, meu irmão A noite tem que saber curtir Longe das drogas E o treta sem fim A noite tem que saber viver Aqui na favela é assim Longe das drogas Sem treta Sem guerra Sem armas Enfim A noite é longa Mas tem que saber viver Muita alegria Euforia Parceiro de proceder Sexta-feira de rolê Na Via Leste Pode crer Na Ceilândia é muito frê Prêmio é night Se vê Veja só Aqui as bagaceiras Rolando no som A noite escura é cruel Pra quem não sabe curtir Algo de treta E guerra É embaçado Aqui Ninguém se importa Ninguém se incomoda Na Chaparral é assim Muito frebo da hora Setor M Norte Tô de rolê Na quebrada Na avenida Hélio Prato Chevette Não deixa a palha Ouvindo um som Curtindo o rap nacional Denúncias e focatruas Da capital federal PSB Brasília A capital do Brasil A onda o descaso Revolta Favela Truta A mil graus Estou aqui Com forte repercussão Cê vou Viagem lá perto Do Gilberto Salomão É inadmissível A playboyzada aqui Pagando de xeroqui No lago sul É assim E na favela Meus mano Não tem nem onde curtir É embaçada A burguesia Num verso de ouro E no subúrbio A noite Sangue bom Muito louco Muito louco A noite é longa meu irmão Na noite tem que saber curtir Longe das drogas E treta sem fim Na noite tem que saber viver Aqui na favela é assim Longe das drogas Sem treta Sem guerra Sem armas Enfim Continuando de rolê Eu vou pra Samambaia Quebrada doida De rocha Que não tem fã De canalha Na madrugada Acontece muito Frevo irmão Sete cenate Parceiro Só rola Baile do pão Do outro lado Da quebra Tem o recanto Das emas Comunicação racial Parceiro rap Em cena Muitos bailes Rap Que acontece aqui Só bagaceira Que rola Os graves Vai explodir E o rolê Em Brasília Maluco Não vai parar Eu vou pro Gama Onde a quebrada É louca De curtir Manson Cancun Irapuru Pode crer que é assim Muitos flashback Que rola por aqui Em torno sul Tá na área Sempre marcando Presença O som nervoso Estiloso Parceiro Faz diferença Só me lembro Só me lembro De vários lugares Onde eu curti No quarentão Pandia Tropical E o City Primavera Em Taguá Sempre tem o revide Agora os mano Curti É lá No pistão sul Na capital Na pirâmide Malucos Do céu azul Do areal Do bandeirante Da candangolândia Santa Maria Setoró Os manos Da ceilândia Eu luto pelo movimento Unido irmão Sem treta Sem picuinha Sem conspiração Todos juntos Unidos Para fazer revolução A noite é longa Meu irmão A noite tem que saber Curtir Longe das drogas E treta Sem fim A noite tem que saber Viver Aqui na favela É assim Longe das drogas Sem treta Sem guerra Sem armas Sem fim A noite é longa Meu irmão A noite tem que saber Curtir Longe das drogas E treta Sem fim A noite tem que saber Viver Aqui na favela É assim Longe das drogas Sem treta Sem guerra Sem armas Sem fim Tchau A noite tem que saber